Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que se faz um batom roxo em casa É super facinho e a gente vai precisar somente de duas coisinhas que eu tenho certeza que vocês tem em casa Então vamos lá conferir comigo como é que faz um batom roxo A primeira coisa que a gente vai precisar é de um batom rosa Eu tô usando esse aqui que é da Avon, que é a cor uva E ele é bem rosinho, eu já passei ele pra adiantar, ficar mais rápido aqui pra vocês E eu passei ele e ficou assim, pode ser qualquer um batom rosa que vocês tiverem nessa casa E a segunda coisa é uma sombra azul Eu vou usar esse tom aqui de azul Que é esse aqui, que é esse negocinho aqui, como é que fala essa paletinha que é da Avon E eu acabei de passar o batom, eu já passei o batom e agora eu vou vir com a sombra azul Com qualquer pincelzinho mesmo e eu vou espalhar bem aqui em cima do batom rosa Então vamos lá comigo fazer esse batom roxo? Bom pessoal, ele ficou desse jeito E agora pra finalizar a gente vai pegar o mesmo batom e vai passar por cima da sombra E ele fica bem mate, bem sequinho Mas se vocês quiserem usar ele nesse tom, vocês podem usar Mas eu não gosto de usar assim porque ele vai sair à toa Porque tá só a sombra, né? O batom tá embaixo Então eu gosto de passar o batom por cima pra durar mais tempo E não ficar tão seco, tão seco, igual ele tá assim, muito mate Minha boca já seca muito E agora eu vou passar o mesmo batom por cima E é isso meus amores, espero muito que vocês tenham gostado E quem gostou desse vídeo, deixa o curtir aqui nesse vídeo pra mim E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra ficar cuidando de todos os vídeos que eu posto E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Beijinhos Espero muito que vocês tenham gostado E aí, esse foi o resultado Tchau 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 Tchau